Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas pelo Q iPhone Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, sempre com muito carinho, mais uma pílula noturna inspiradora do bem, baseada aqui no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Entra lá em contato com a gente pelo institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim. Gente, a Nádia, ela é nossa ouvinte antiga, muito carinhosa, agradece o trabalho, beijo Nádia para a família toda. E ela fala o seguinte, Ricardo, eu trabalho num meio muito hostil, que é o meio do direito. São pessoas arrogantes, muitas vezes vaidosas e que acham que sabem de tudo. Sique, como diz aqui a abreviação, o que ela escreveu, pelo menos. Ricardo, eu queria entender como lidar com pessoas tão difíceis assim. Porque não é do meu perfil agir da maneira como vejo muitos agindo. Você poderia me falar algo a respeito? Por favor, mude o meu nome e me chame de Nádia. Bem, já até expliquei que eu troquei o nome dela aqui a pedido dela. Gente, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos nos posicionar é sobre o seguinte. Eu honestamente não sei do meio que você trabalha, não conheço as pessoas com as quais você convive e o tipo de experiência que você tem tido com elas. Mas eu acho muito perigoso generalizar como você generalizou no seu e-mail. Há muitos profissionais da área do direito que são pessoas corretas, congruentes. Muitos profissionais que são extremamente humanos, generosos. Que procuram literalmente usar do poder da lei humana, colocando o bom senso e, por que não dizer, até procurando um casamento, quando possível, com a lei divina. E a gente não pode ignorar isso. Agora é aquela história, minha querida e meus amigos. Em qualquer área, não só no direito, nós temos pessoas atuando. É como na medicina. Na medicina, você tem profissionais da área de saúde que são extremamente carinhosos, humanos e competentes e tem pessoas arrogantes. Não é verdade? Tem pessoas que olham para você como se você fosse uma ficha ou um prontuário, ao invés de te ver como um paciente, um ser humano, precisando de atendimento e que tem sentimentos e não só problemas no corpo. Mas aí eu posso generalizar? Eu acho que não. Assim você vai ver na minha área, por exemplo. Na nossa área, eu trabalho com conhecimento humano, com investimentos, com palestras. Nossa, você tem profissionais que são altamente materialistas, pessoas que são difíceis de lidar, que não se importam muito com o outro de verdade, só querem vender, vender, vender. Bem, e tem profissionais fantásticos, né? Das quais, inclusive, eu me inspiro muito. São pessoas humanas, literalmente, né? No sentido de se preocupar com o desenvolvimento do ser, tratam com amor e com carinho. Então, assim, sintetizando, né? Vamos tomar cuidado com as generalizações. Bem, dito isso, é claro que existem pessoas difíceis que, por vezes, a gente precisa conviver. E aí eu sempre me pergunto, minha querida, por que será que Deus, na sua lei divina, faz com que a gente seja atraído para um lugar como esse? Hum, acho que é essa que é a pergunta, né? Quando eu convivo com pessoas difíceis, o universo está me dizendo algumas coisas aí. Um, ele pode me dizer que eu estou com um semelhante, né? Porque semelhante, muitas vezes, atrai semelhante. Eu posso ser a pessoa difícil, também convivendo com outras difíceis. Então, essa outra pessoa vai ser um espelho, né? Para eu me observar e começar a mudar. Ponto. Dois. O universo pode dizer o seguinte. Olha, você, Ricardo, já que se considera uma pessoa melhor do que essas pessoas em termos de comportamento, então você está aqui para você ajudar essas pessoas. Rezando, colocando na medida do possível uma palavra de bom ânimo, de alegria, né? Se essas pessoas, de repente, tratam mal algumas outras, né? Você vai consolar e confortar. E é exatamente isso que sempre a gente pode fazer. Então, você, no ambiente do direito que você está atuando, você pode ser essa pessoa. Tanto que aprende com aqueles que estão fazendo coisas que você julga erradas a não fazer, quanto na medida do possível para você ser o exemplo da luz, entendeu? Da luz divina. Porque, gente, imagina só o que seria da vida se todas as pessoas que aparentemente estão perdidas não tivessem pessoas lúcidas ao redor. Como que a gente iria melhorar? Não é verdade? Vamos lembrar que se eu e você estamos aqui agora, a gente aceita, né? Trabalhar o conhecimento do evangelho, a gente se abre para as informações, as pílulas inspiradoras, é porque alguém não desistiu de nós lá atrás. Concorda? Em algum momento, alguém acreditou na gente. Porque, certamente, se não tivesse feito, provavelmente nós estaríamos no velho comportamento e padrão mental lá de trás. Faz sentido? Então, vê com carinho o que você pode fazer de vibrar por essas pessoas, confiando no tempo, que o seu comportamento vai ser luz, sem criar a expectativa que elas vão mudar para sua causa, ou que elas têm que mudar para sua causa, mas que você pode, sim, florescer onde Deus te plantou. Se, nesse momento, você está plantado nesse lugar, com certeza tem lições preciosas para você. Você não acha, não? Profundo, gente, muito profundo. Olha, estou esperando vocês, hein? Daqui a pouquinho, a última aula é imperdível, da nossa Semana da Inteligência Emocional da Vida Quântica. A gente vai fazer estudo de casos, casos reais, casos que você vai se identificar, a sua família vai se identificar. Mesmo que você não tenha assistido a aula nenhuma, hoje é a última aula, sexta-feira, provavelmente a maioria de vocês está em casa, assista às 10 para as 8 da noite, entra na transmissão do vídeo. Se você entrar, você não sai. Você vai ver que vai ser uma aula maravilhosa, deliciosa de ser assistida, divertida, e ao mesmo tempo muito produtiva em termos de relacionamentos e emoções. Confia que você vai ver. Estou te esperando mais tarde, tá bom? Fica com Deus. Obrigado a você que compartilha as nossas filas inspiradoras do bem. E até breve, até muito, muito breve.